A sua rádio do Seu Jeito, 8h37, dia do cantor, hoje seu Pedro, e tem ouvinte na linha... Alô! Alô, bom dia, Pindoncio! Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bom, quem é você? Eu sou o Marcos Antônio de Ferraria de Vasconcelos. Muito bem. E Marcos, deu uma cantada ou recebeu uma cantada? Dei uma cantada. Como é que foi, Marcos? Eu cheguei na minha esposa e falei assim, gata, você usa shampoo? Ela usa. Por quê? Aí eu falei assim, eu serve? Você entendeu? Ele fez o trocadilho com aquela marca. Eu serve? Eu serve? Eu serve? Isso. Você entendeu, Ronco? Criativo, né? Criativo, criativo, é. Como é que chama aqueles problemas no cabelo que tem... Talvice? Ela tem caspa, não? Não! A hora do ronco! A hora do ronco! Pode ser piolho, né? Isso aí piorou. Oi, Martin!